é hora de dica da fábrica dos óculos por aqui e olhem a minha bandeja ela está vazia sim porque é a sua armação que vale alguma coisa na black friday da fábrica dos óculos a black friday da fábrica dos óculos ela dura até o dia 30 do 11 tá prestem atenção somente até o dia 30 e lá você leva a sua armação antiga e ganha 20% de desconto na compra das lentes vale a pena né é a hora de trocar de óculos e conhecer todas as armações que a fábrica dos óculos tem pra você a fábrica dos óculos tem uma quantidade enorme de armações um acervo enorme para todos os estilos todos os gostos e principalmente todos os bolsos lá você encontra as melhores marcas pelo menor preço e a fábrica dos óculos já tem uma tradição aqui em porto alegre não é são muitos anos de fábrica dos óculos com a experiência do professor enio que referência quando falamos em ótica aqui no rio rio grande do sul e a fábrica dos óculos além das melhores marcas e os melhores preços possui laboratório próprio o que é fácil que a entrega seja muito rápida e a gente confia no trabalho da fábrica dos óculos a fábrica dos óculos é uma empresa familiar que eu confio muito acredito muito há muitos anos eu comunico fábrica dos óculos aqui para vocês e realmente o trabalho deles é incrível eles fazem também um atendimento domiciliar se você não puder ir até a loja é só combinar com a equipe da fábrica dos óculos que ela vai até você e além disso a fábrica dos óculos tem aquele óculos solar que a gente procura agora para proteger os nossos olhos do verão não é eles são fundamentais tanto para nós quanto para as crianças a fábrica dos óculos também tem óculos infantis lá a gente encontra de tudo quando se fala em ótica e uma característica da fábrica dos óculos ela possui serviços que outras óticas não possuem como por exemplo colocar a lente naquele seu óculos de mergulho agora começa a época de férias tem muitas pessoas que gostam de mergulhar e para quem precisa usar óculos a fábrica dos óculos coloca a lente no seu óculos de mergulho serviço completo não é a fábrica dos óculos fica na berlim de encontro com a nova iorca uma quadra da benjamin constant ou você pode chamar a fábrica dos óculos domiciliar não esqueça até o dia 30 de nove na black friday da fábrica dos óculos a sua armação ganha 20% de desconto na compra de uma lente então corre e garanta esse desconto levando a sua armação antiga